Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Estou pensando em acabar com tudo? Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 4 de setembro, estreou o filme original da Netflix Estou pensando em acabar com tudo Descobri esse filme totalmente por acaso E quando eu vi que ele foi dirigido por Charlie Kaufman Roteirista de Bilhetai de Uma Mente Sem Lembrança Tive certeza que teria que assistir Será que além dos nomes enormes, os dois filmes compartilham qualidade? O filme traz Jake, vivido pelo ator Jesse Pimmons Levando sua namorada Lucy em uma viagem para conhecer seus pais A moça vivida pela atriz Jesse Brookley, apesar de estar dando esse grande passo na relação Está cheia de dúvidas e em vários momentos passa por sua cabeça a frase que dá título ao filme Sim, Lúcia pensa muito em terminar com Jake Espera aí, é Lúcia ou Lúcia? Ou seria Luiz? Confuso? Realmente é E é proposital Essa viagem do casal, tanto a ida quanto a volta E a própria visita em si é bastante confusa Brincando com a não linearidade do tempo E mudando detalhes em pessoas, roupas, animais e objetos Além dos diversos nomes pelos quais a moça é chamada Essa jornada achei muito interessante de acompanhar Deixa o filme dinâmico de assistir Eu fiquei buscando detalhes do que tinha mudado Tentando montar todo o quadro do que estava acontecendo Porém, muito do que acontece no filme entra no campo do metafórico e interpretativo Quando terminei o filme eu tive uma leitura muito semelhante àquela que a minha esposa teve E eu vi que outras pessoas também tiveram algo parecido Porém, eu vi uma outra leitura diferente, mas que se encaixa perfeitamente Sobre isso, o próprio filme faz um comentário bem pertinente Quando a moça vai mostrar o seu trabalho como pintora O pai de Jake questiona qual sensação o quadro deveria passar Ele diz isso porque não tem uma pessoa no quadro alegre ou triste, por exemplo Mas ela responde que ele é a pessoa vendo a paisagem Portanto, o sentimento que ela passar para ele vai ser isso que o quadro quis dizer Uma boa metáfora sobre o próprio filme Várias interpretações sobre o que está acontecendo são possíveis E todas igualmente válidas O ponto positivo que eu queria destacar é como o filme foi filmado No começo da viagem de carro, durante um bom tempo Lucy e Jake não são retratados juntos Ora, mostram apenas ela Em outros momentos, apenas ele Às vezes, em um ângulo, parece que ela está sozinha no carro Em outro ângulo, parece que ele está sozinho no carro Isso passa a sensação que os dois estão desconectados Eles estão no mesmo lugar, mas não estão juntos Eles estão em desamonia Chega até mesmo a ser incômodo Aliás, assistir esse filme me lembrou a sensação de assistir A primeira temporada de True Detect Uma sensação um tanto sofrida enquanto está assistindo Mas depois que acaba e vai lembrar do que viu, parece bem melhor Na série, isso se deve à narrativa extremamente lenta Já nesse filme, se deve à angústia crescente Principalmente na viagem de retorno para a casa dos pais Essa parte foi a mais complicada de assistir A imagem vai ficando cada vez mais escura A filmagem em tela quadrada vai ficando muito opressiva E algumas atitudes do Jake, nesse momento, dão os nervos Outro ponto que vale mencionar é o aspecto teatral que o filme tem Há uma dança onde se conta uma história toda aberta à interpretação Há um assassinato todo teatral e mesmo uma plateia cheia de idosos Que usam uma maquiagem que se veria numa peça de teatro Só que eu tenho que falar aqui que essa cena especificamente A dos idosos Ela poderia facilmente ser cortada sem comprometer o filme Para mim, ela está sobrando um pouquinho Falando em comprometer, algo que não o faz é a interpretação do elenco Começando pelos pais de Jake, vividos por David Teolis e Tony Collette Eles passam por diversas transformações enquanto está rolando a visita do filho e da Nora Ora eles são vistos mais velhos, ora mais novos E dá para sentir isso na interpretação de ambos Construíram bem os seus personagens A partir de alguns detalhes das interações deles com o Jake Dá para deduzir coisas dessa relação, mesmo sem dizer Como por exemplo, uma certa vergonha da simplicidade dos pais Falando em Jake, eu vi alguns trabalhos do Jesse Plymouth O Todd, tanto em Breaking Bad como em El Camino Um coadjuvante em A Noite do Jogo E um tipo de Capitão Kirk em um episódio de Black Mirror Em todos esses trabalhos, inclusive nesse filme dele dá vida ao Jake Ele faz tipos um tanto estranhos, muito semelhantes entre si Então sinceramente eu não sei se eu estou diante de um ator excelente Para ser colocado no mesmo papel que é escolhido Ou num ator mediano que não consegue fazer outro tipo de papel Então o Jake dele acaba sendo um bom personagem Mas dentro daquilo que já vi dele em outros papéis E diferente dos outros do elenco O personagem não passa por tantas transformações ao longo do filme Diferente do que acontece com a talentosa Jesse Brouplay E sua Lucy, ou seria a Lúcia ou ele Mas fato é que assim como ela é chamada de muitos nomes Muitas outras coisas mudam ao longo do filme com essa personagem E temos que estar atentos a isso Mas o que vale mencionar é que assim como David e Tony Ela diferencia suas, digamos, versões com detalhes que mostram que ela é uma atriz bastante talentosa Em certos momentos ela é mais risonha, extrovertida Já em outros ela é mais quieta Mas tem mais carinho, mais afeição E como ela aparece bastante ao longo do filme Ela é basicamente a protagonista É interessante observar a transformação dela ao longo de todo o filme Por exemplo, em sua cena inicial ela é mais alegre, mais esperançosa Enquanto no final ela já está mais triste e um tanto cansada E ajudando a compor a interpretação dela tem um detalhe bacana de produção Que são as cores No começo cores mais quentes que passam a ideia mais alegre e de esperança E no final cores frias que passam a ideia de tristeza, de cansaço, uma coisa meio sombria E é dessa personagem excelentes frases e reflexões Como por exemplo sobre relacionamentos Como às vezes é cômodo ficar em relações que já deveriam ter terminado Simplesmente porque é fácil não terminar e empurrar com a barriga Também ela fala sobre a dificuldade de se dizer não E como de sim em sim vamos sendo levados a situações que não gostaríamos E fala um pouco sobre machismo também em certo momento Por exemplo, ela lembra que um cara estava dando um olhar meio incômodo para ela num bar E naquele momento ela desejou ter um namorado junto para se sentir mais protegida E isso a levou a ideia de como é triste que um homem só respeite uma mulher na presença de outro homem No fim das contas foi um filme que valeu a pena ter assistido Ele foi intrigante enquanto estava ali acompanhando a história E também angustiante Mas essa sensação foi algo que a direção do filme desejou que eu sentisse Além de personagens interessantes e cativantes que me fizeram desejar ver até onde aquela história ia Boas reflexões e um bom debate pós-filme Para mim um acerto da Netflix Mas afinal, por que ela se chamava Lucy, Lúcia, Louise? Por que o tempo era não linear na visita da casa dos pais do Jake? O que estava acontecendo nesse filme? Se quiserem saber como eu interpretei, fiquem aí depois do aviso de spoilers Bom, para mim a primeira visita da namorada do Jake aos seus pais não foi uma visita só Mas várias primeiras visitas de diversas namoradas ao longo de vários anos da vida do cara Por isso a idade dos pais variava tanto Além da namorada trocar de nome, profissão, roupa e até mesmo de atitude Agora ele, já velho, lembrava dessas diversas mulheres, dessas diversas chances que ele teve no amor Como uma única mulher idealizada, que se misturava em sua memória Inclusive, podemos dizer até que algumas dessas mulheres ele nem mesmo chegou a namorar Já que uma das versões diz que ele era um cara estranho que a observava no bar Já uma outra versão de como eles se conheceram é uma cena de um filme assistido pelo velho Jake Tanto que durante uma fração de segundo, a namorada de Jake se transforma na atriz que ele viu no filme E você, já assistiu esse filme? Concorda com a minha interpretação? Discorda? Qual foi a sua? Deixe ela aí nos comentários e vamos conversar sobre essa obra da Netflix Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais, a Obex72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês